Pessoal, acabou de chegar novos cupons de desconto da Netuse, atualizado, funcionando. Eu estou aqui com a lista de cupons da Netuse, tem vários cupons nesse momento. Eu vou deixar o link desses cupons da Netuse para você aqui na descrição do vídeo. O link dos cupons também estão no comentário fixado. Então, você pode clicar aqui nos links do nosso vídeo, que você vai conseguir os cupons da Netuse atualizado, beleza? A minha recomendação é que você fique comigo até o final do vídeo, porque logo eu vou te mostrar mais alguns cupons de loja bônus que vão te ajudar bastante. Vou te passar mais algumas dicas bem legais. Então, fica comigo até o final do vídeo, ok? Esse aqui, pessoal, é o site do Cupom99. Cupom99 é um site de cupons de desconto, parceiro da Netuse. E por conta dessa parceria, você tem acesso todos os dias aqui nesse site aos melhores cupons da Netuse. Então, nesse momento, tem ofertas na Netuse que estão dando até 69% de desconto nos produtos Adidas. Tem cupom de 20%, 15%. Eu acabei de pegar o cupom aqui, inclusive, para testar e mostrar para você que está funcionando. Eu peguei um cupom de 15% na seleção dos produtos ASICs. Então, para você pegar um cupom, você clica em ver cupom. Ao clicar em ver cupom, o cupom 99 já te dá acesso ao teu cupom de desconto. Já copia o teu cupom no automático. E a única coisa que você vai ter que fazer é clicar em ir para o site. Ao clicar em ir para o site, você é redirecionado para o site oficial da Netuse. E então, você escolhe o produto que você deseja comprar e cola esse cupom no teu carrinho de compras. Eu escolhi esse tênis aqui, inclusive está aqui o tênis. Coloquei esse tênis no meu carrinho e apliquei o cupom. Aqui, cupom de desconto. Eu coloquei o cupom ASICS, que foi o cupom que o cupom 99 entregou para a gente. Olha só, cupom Aplicado com Sucesso. Ganhei R$ 97,00 com R$ 0,50 de desconto nesse cupom. Então, ao invés de eu estar pagando R$ 630,00, agora eu vou pagar nesse tênis R$ 535,00. Quase R$ 100,00 de desconto no cupom. Então, super desconto. E o cupom 99, pessoal, também tem grupos no WhatsApp e no Telegram. E você pode entrar dentro desses grupos. Vou deixar o link desses grupos aqui na descrição do vídeo. Todo dia publicado dentro desses grupos os melhores cupons da Netuse, as melhores ofertas, as melhores promoções. Também um monte de cupom de outras lojas, tá? Então, vale muito a pena estar entrando nesses grupos. O link está aqui na descrição. E no link do comentário fixado aqui abaixo, deixei para vocês também, o link de cupom de desconto de loja bônus. Que são os cupons da Centauro, Nike, Adidas e Food Fanatics. Cupom 99 também tem parceria com essas lojas. E você consegue ótimos cupons de desconto, ok? Então, todos os cupons que você está buscando estão aqui no vídeo. Só você está clicando para pegar os seus cupons. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Então, deixa bastante like. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Valeu e tamo junto!